Pronto pessoal, quero amachar um pouco o que eu estava falando lá ontem, vai dar uma legadinha no início aqui, que eu estou usando uma configuração bem ruim, mas vei só, o que eu estava tentando falar lá ontem, ele bota o E aqui e aí eu tiro, é acelerado com o tempo, o que eu estava falando é isso aqui, viu a diferença, a diferença de como dar a posição do seu pezinho, o seu executar, tem uma diferença enorme, outra coisa aqui que é interessante do Jason, é que você, toda vez que você aperta a R, você vai dançando uma movimentuzinha, aí se você usar o E para voar na movimentação, você ganha bem mais, dá para ver aqui pelo negócio da botinha, vamos lá, R, 335, R, 433, isso dá uma vantagem muito grande quando está na forma de martelo, mostra o caminho, dessa forma aqui, e aí você vai atacar o cara, você faz ela, e aí você, entendeu, outra coisa interessante, é que o E do Jason na forma de martelo, você pode usar para dar um ataque básico com essa habilidade, ataque básico, e aí você já está na outra, entendeu, rotação, estou sempre pronto, pá, pá, e eu já estou na outra já, é uma coisa que quando você está atacando, você vai pá, 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 e é do Jason, pá, 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 entendeu, isso é uma coisa interessante também, outra coisa interessante do Jason, é quando eu aperto o W, e muito para a forma de martelo, ele vai dar 3 ataques, 2, 3, bem rápido, porque o W, ele consegue dar 3 ataques, 1, 2, 3, quando eu aperto o W, e eu vou dar uma forma de martelo, 1, 2, 3, e aí você pode pegar o E, e já cancelar para pegar um novo ataque máximo.